Grave ali no mundo, make! Hi guys, welcome back to our channel. For today's vlog, I'll show you how beautiful the Kalabwas. Why is it so salty? Let's go! Did you see? Did you see? No! Let's go! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu estou aqui na Pagasbas Beach, eu vou estudar o surf. Eu estou conhecendo aqui para vocês, meu irmão. Eu estou aqui. O que é? O que é? Julius! Oi, pessoal! Eu sou o Julius, que é o que ele está fazendo com o Jemagher. Para! 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 Se inscreva no canal. 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 So, e... Se inscreva no canal.